Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Hoje eu estou em um condomínio maravilhoso, gente, e o clima está sensacional. Clima da Serra Gaúcha, neblina, um pouco de chuva, aquele friozinho gostoso. E hoje eu vou te mostrar uma casa de 450 metros de área construída, 4 suítes, 2 banheiras de hidro na suíte Master. São 2 suíte Master, 800 metros de terreno, casa incrível. Vem comigo que você vai se apaixonar pelo que tem nessa casa maravilhosa aqui. Esse é o condomínio Reserva da Serra, condomínio tradicional aqui de canela, tá, gente? Condomínio dos Médicos, tem muitos médicos aqui, muitos empresários de canela. E o Reserva da Serra é um condomínio maravilhoso, gente. Olha a paisagem que nós temos aqui hoje, gente. Olha que lindo esse dia. E esse vídeo é especial para você. Vem comigo que você vai se apaixonar por esse imóvel maravilhoso. Aqui na frente dele, tá, gente? Já tem um pérgola, tá, com madeira tratada, vidro para você deixar seus dois carros aqui. Tranquilo, ó, gente, ó. Não molha, já tá com vidro. A maioria das casas não tem essa cobertura de vidro, é só pérgola de madeira. Terreno grande, gente, ó. Ele tem 23 metros de frente, 17 de fundos e tem 40 de um lado e 41 de outro, tá? 812 metros de terreno, mega terreno. Antes de entrar, aqui a gente já tem a Casa do Gás. O terreno faz toda a volta na casa. E eu quero te mostrar agora a sua casa aqui em Canela, no Reserva da Serra. Vem comigo, então. E seja muito bem-vindo à sua casa aqui na Serra Gaúcha. Canela, né, gente? Paixão natural. Quem é da Serra Gaúcha, quem é de Canela, comenta aqui. E quem conhece Canela, comenta aqui, já tive ou vou ir aí. A gente pode tomar um café junto, tranquilamente, tá, gente? Eu amo esse frio aqui. Apesar de o canal começar na praia, esse ano especial, tô morando na Serra. E tem muito conteúdo, muito casas maravilhosas pra gente conhecer, explorar. E você que procura imóvel, tanto pra vender quanto pra comprar, acione a gente aqui. Tem um link fixado aqui. Será um maior prazer em atender você, tá bom? Então, vamos começar aqui pela parte de Star. Aqui é um Star maravilhoso, tá, gente? Na frente da casa. Já com cassete central, tá, gente? Aqui a casa é toda rebaixada em gesso. Piso porcelanato, um por um, imitando cimento queimado. Acetinado, junta seca. Rodapé, PVC, gente, ó. 10 centímetros. Aberturas também são de PVC com vírus duplo da base. Aqui, à minha direita, a gente tem esse painelzão de ripado aqui, gente, ó. Que ficou maravilhoso cobrindo a escada. Aqui tem tipo um depósito que daria pra fazer uma adega tranquilamente aqui. Aqui, então, a gente tá acessando a parte do Living Star Lareira, tá, gente? Nós temos aqui quatro ambientes, tá? Temos um aqui, que é a sala de estar. Aqui, a sala da lareira, dois. A sala de jantar, três. E a cozinha, quatro. Daria pra ter cinco com a varanda que eu vou te mostrar. Mas é uma casa imponente. 450 metros de área construída. Lareira lenha. Olha que lindo isso aqui, gente. Aqueles verdes lá. Olha esse detalhe maravilhoso que você só tem aqui na Serra Gaúcha. Linda demais. Tem espera também pra colocar a calefação. Tá, gente? Aqui. A ladeira é revestida. O que é que eu vou te mostrar? Olha só que lindo isso aqui, gente. Ela é revestida com... Isso aqui é um cinza absoluto, gente. É um granito. Madeira. Aqui vai seu televisor. Olha o detalhe do rebaixamento em gesso, gente, ó. Um detalhe dessa casa, que ela já tá, então, com as louças instaladas. As luminárias estão instaladas. É só trazer os móveis soltos e vir morar nessa casa. Inclusive, se você precisar, tá, gente? A gente tem uma empresa pra te indicar aqui na Serra Gaúcha pra mobiliar e decorar essa casa. Vai ficar lindíssima. Imagina essa casa decorada aqui. Conta pra mim como que você decoraria essa casa. Qual quadro... Ó, vem cá. Qual quadro vai ter ali? Quadro do Grêmio, do Inter, da sua família, do São Paulo, do Corinthians, do Flamengo? Ó, e aqui dá pra colocar mais quadros. Qual quadro você colocaria aqui? Aquela foto na Neve, na Serra Gaúcha? Comenta aqui embaixo que o melhor comentário vai ganhar um coraçãozinho. Ó, aqui, então, é a parte da cozinha. Churrasqueira, tá, gente? Ó, revestida com São Gabriel preto escovado. Vamos passar a mão nesses granitos aqui, ó. Olha só que legal. Escovado. Então, aqui, não tem problema mais de estragar ou danificar. A parte da cozinha, já com granito, cuba dupla, torneira, mão no comando. Ó, aqui tem espera pra calefação. Aqui, área de serviço, gente, ó. Grande, espaçosa. Aqui, um banheiro de serviço. E ali fora tem mais uma porta que eu não tenho a chave, que é como se fosse uma dispensa ou um banheiro de fora, um banheiro auxiliar. Aqui, então, cozinha. Aqui, então, seria a sala de jantar. Mesão aqui, ó. Você fazendo aquele jantar maravilhoso. E olha essa varanda aqui, gente. Deixa eu te mostrar. Olha que lindo isso aqui, gente. Esse verde. As arandelas, essas luminárias, são chamadas arandelas. Essas arandelas ligadas, você não vê fio nenhum, gente. Olha que lindo isso aqui. Até eu vou dar uma volta aqui pra te mostrar. Olha só, gente. O terreno vai até lá embaixo. Então, tem muito espaço ainda pra você explorar isso aqui. Se, porventura, você é calorento, né? Você pode fazer uma piscina aqui. Durante uns três a quatro meses tem muito calor aqui. Depois, é dias assim, ó. Mais friozinho. Hoje, ainda está quente. Você acredita? Está fazendo 20 graus. É quente. É muito quente aqui pra serra ainda. Muito úmido, né? Mas a média no inverno aqui é em torno de 10, 8. Chegou a fazer até menos 2. Eu já peguei temperatura aqui na serra. Nordestino tá morreu duas vezes congelado. Menos 2, né? Gente, olha só que lindo essas pérgulas aqui, gente, ó. Aqui não tá coberto com vidro, tá? Até porque o proprietário deixou assim. Eu acho que vai ficar maravilhoso colocar uma plantinha aqui. Fecha aqui, ó. Tipo uma trepadeira. Aquele verde lindo. Encher de mesas aqui, né, gente? Cadeira. Vai ficar maravilhoso. Esse imóvel, com certeza, com a sua pegada, com o seu toque, com o seu charme, tá bom? Bom, agora eu quero te mostrar a parte privativa. Nós temos duas suítes aqui e duas suítes em cima. Nós temos uma master embaixo e uma master em cima também. Então, aqui é a porta de entrada da casa. Aqui, à esquerda, a gente já tá acessando o lavabo da casa. Olha que legal, gente. Um lavabo aqui. E isso aqui, meu cara, ó. É madeira. Olha que legal. Linda, né? Aqui, então, a gente acessa a primeira suíte. Ela é virada, então, pro lado norte. Essa casa, ela tem a posição leste-norte. O sol vai nascer lá, vai fazer toda a volta aqui. Aqui, a gente tem um detalhe, tá, gente? Praticamente todas as suítes têm espera pra closet aqui. Por exemplo, aqui é a parte do dormitório. Ali você vai colocar o seu guarda-roupa, armário. A cama vai ficar aqui. Já está com o ar-condicionado split. Aqui, o piso é aquele clique laminado, tá, gente? Pra você pisar de pé no chão, no dia frio. Aqui é a parte do banheiro, ó. Temos o nicho. Aqui é um cinza absoluto. O mesmo nicho. Chuveiro a gás. Já está instalado também. Bem, a casa está praticamente prontinha. É só você passar aqui numa loja de imóveis, que nós vamos levar você lá, te indicar e trazer os imóveis. Imobiliar a casa do seu gosto. Essa daqui é uma suíte master. Nós acabamos de entrar nela. Aqui já é o closet dela aqui. Lá na frente, nós temos um banheiro lindo. Uma sala de banho. Olha o tamanho, gente, aqui desse banheiro. Temos uma banheira, então, de hidromassagem. Aqui é a parte do box, gente, ó. Chuveiro a gás instalado. Que legal esse cinza, né? Granito aqui. Granito não. Esse porcelanato acetinado. Cinza. Está em alta essa cor. Aqui vai a parte do box, gente, ó. Olha que legal. Parte sanitário. Aqui as cubas do casal. As duas cubas. Deixa eu virar aqui a câmera. Olha, ó, aqui, então, é a parte do closet aqui. E o dormitório, gente. Olha o tamanho desse dormitório. Que espaçoso. Já com o ar-condicionado instalado também. Nós temos duas janelas aqui. Uma do lado da outra. Que dá a sensação de um quadro verde, gente. Olha que lindo isso aqui. Maravilhoso, né? E olha só, gente, ó. Aqui, toda a volta da casa, tem esse sistema aqui. Que é como se fosse um filtro das pedrinhas, tá, gente? Pra não dar umidade na casa. Então, tem toda essa parte de pedrinha. Embaixo das pedrinhas foi feito um tratamento especial. Tem essa muretinha aqui. Então, a casa, ela não terá problemas de umidade na parede. Olha que linda, gente. A vista que você tem aqui. Essa é a Serra Gaúcha. Condomínio Reserva da Serra. Tem muitos médicos que moram aqui. Médicos que compram imóveis só aqui. Então, eu chamei carinhosamente o Condomínio dos Médicos. Você que é doutor, esse é o seu condomínio. Você que pode ser doutor advogado, doutor empresário. Qualquer tipo de doutor. Então, eu tive essa suíte aqui. Vimos essa aqui. Agora, a gente vai subir. E vamos conhecer a parte de cima. Gente, eu tenho uma suíte aqui. Que quase mais de 100 metros, vamos dizer assim. Olha que legal aqui, gente. Já tem até o vidro aqui. Se você tem criança pequena, um pet. Já está totalmente segurado aqui a parte da escada. Eu vou te mostrar essa suíte. Que para mim tem mais de 100 metros. Eu já te mostro. Deixa eu só te mostrar essa outra suíte. Terceira suíte ou suíte 3. Olha o tamanho, gente. Gigante essa suíte aqui. Já com ar-condicionado instalado. E eu quero te mostrar a vista da janela aqui, gente. Olha, essa janela já está aberta. Olha que vista sensacional para o verde. Imagina. Vamos pensar comigo aqui. Vem cá. Vamos trocar esses pingos por neve. Olha quão maravilhoso que seria isso, gente. Esse ano tem grande chance de nevar aqui na Serra Gaúcha. E você vai perder? Não vai, né? Você vai entrar em contato. E vai comprar sua casa aqui antes, né? Ou seu apartamento. Ou quem sabe você aluga um apartamento com a gente. Também pode ser, tá bom? Estamos aqui para realizar momentos inesquecíveis na sua memória. Ó, ar-condicionado já está ali. A gente também tem espera para a calefação aqui. Que suíte gigante, gente. Aqui, deixa eu te mostrar. Também daria para fazer um closet aqui, gente. Tem todo esse espaço aqui. E o quarto é bem grande aqui atrás. Essa portinha, que eu não vou abrir. Vou deixar para você vir conhecer. É onde acessa o subsolo, o sótão, o telhado. Dá para guardar mais algumas coisas ali. E aqui, gente, ó. A parte do seu banheiro. Lindo também. Cinza absoluto. Chuveira a gás. Nicho. Prontinho aqui. Agora está pronto para conhecer uma suíte de mais de 100 metros quadrados? Está pronta? Então, só te mostrar um detalhe antes, tá? Qual o detalhe? Essa sacada linda, maravilhosa que a gente tem aqui, gente. A casa é virada para o leste. O sol vai nascer aqui assim, tá? Então, vai pegar sol aqui. E nos dormitórios, praticamente, o dia inteiro. Olha que sacadinha maravilhosa. Linda, né, gente? Aqui, então, deixa eu te explicar algo. Aqui pode ser uma sala de cinema. Pode ser um estar íntimo 2. Pode ser sua academia. Seu home office. Tem muitas esperas de tomadas elétricas. Ó, tanto aqui, tomada elétrica. Tem espera para a internet ali. TV a cabo já também. Ali, também, do outro lado também tem, tá, gente? Toda rebaixada em gesso, já com ar-condicionado. Se você fechar uma porta aqui, emendar essa sala aqui, junto com a suíte master que eu vou te mostrar, dá mais de 100 metros de suíte. Aquela porta à esquerda, acesso ao subsolo do telhado também. E você vai ver quando vier visitar a casa, gente. Olha só o tamanho dessa suíte, meu cara. Olha que linda. Suíte com lareira, a lenha, dentro do seu quarto. Imagina você com aquele friozinho, aquele inverno gostoso. Você não vai ligar o ar-condicionado. Aquele foguinho maravilhoso, o televisor lá em cima. Você vem no Netflix com a sua esposa, deitadinho na cama. Aquele fogo maravilhoso, aquele barulhinho de lenha queimando, né? Isso é sensacional, gente, ó. E aqui, deixa eu te mostrar, querida amiga, telespectadora. Aqui nesse cantinho, você vai fazer o seu camarim, vai colocar espelho com LED, tá bom? Vai ficar maravilhosa nesse canto. Vai se preparar aqui pra ficar linda. Aqui, lareira, tá, gente? Revestida com... Descapou o nome dessa pedra. Ela é estilo romano, tá? Escovada. É um travertino, na verdade, escovado. Não é imperial romano. Travertino escovado. Aberturas PVC, tá, gente? Todas com vidro duplo. Todas elas vidro duplo aqui. E aqui, meu caro amigo, você pode colocar o seu computador, o seu notebook também, nesse cantinho aqui, tá bom? Tem espaço pros dois aqui, pro casal aqui, tá? Aqui, gente, ó. Deixa eu te mostrar. Olha o tamanho desse closet aqui, gente, ó. Olha que maravilhoso esse espaço que você tem aqui. Lindo, né? Piso clique, laminado. Tem uma janela lá também, uma veneziana. E olha essa sala de banho, que linda, gente. Olha o tamanho dela. Uma banho de hidromassagem, box aqui com chuveiro ao lado, um nicho de branco absoluto. São duas cubas, cuba do casal, porcelanato polido, gente, ó, com detalhe rajado em toda a volta. Gente, se você quiser, dá pra fazer a baita de uma suíte. Emenda tudo lá. Fica sensacional. Gente, esse é o vídeo dessa casa maravilhosa. Aqui embaixo, na descrição, vai ter um link que vai te levar para o site. Lá tem o valor, condição de pagamento, tá bom, gente? Casa incrível. Estuda receber imóvel de menor valor, estuda o prazo pra pagar também, estuda receber o seu carro como parte de pagamento, tá bom? Quero finalizar o vídeo na sacada aqui. Quero te agradecer. Se você viu até o final, deixe seu like, comente aqui as perguntas que eu te fiz e se inscreva. Gente, nós estamos bem próximos dos 100 mil inscritos. Muitas pessoas que olham os vídeos não são inscritas. Eu vou te dizer, não fica assustado, 70% não são inscritas. Se inscreva no canal, tá bom, gente? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Deus abençoe o seu dia, a sua semana. Até mais, gente. Tchau. Tchau.